Tadam! Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Eu Vou Com Greg e no vídeo de hoje eu trarei pra vocês as melhores escolas de inglês em Sydney. Claro que Eu Vou Com Greg fez uma vasta pesquisa pra trazer informação aqui pro Eu Vou Com Greg porque você já sabe que viajar junto é muito melhor! Sempre que vocês falavam pra trazer esse vídeo com as melhores escolas pra se estudar em Sydney eu ia pesquisando bastante pra ter em mente o que trazer pra vocês pra que a informação seja precisa. Por quê? No final desse vídeo eu vou fazer minhas considerações a respeito do que eu acho de uma escola mais cara ou de uma escola mais barata ou de um meio termo porque eu acho que é importante passar a verdade pra vocês, tá? É importante ter um ponto de vista de uma pessoa que já estudou inglês aqui na Austrália que sabe como que é, que já passei por duas escolas diferentes então, né, eu sei como que funciona na prática. Eu fiz uma pesquisa bem vasta, é, bastante, muitas das escolas de inglês, é, fecharam as portas, né, por conta da, da pandemia então tinha duas ou três que estavam nessa lista que fecharam, é, porque dois anos praticamente sem chegar estudantes na Austrália então claro que eles não poderiam esperar por tanto tempo. mas eu pesquisei as seis melhores escolas aqui de Sydney, né, e não só em Sydney elas são escolas que têm em outras cidades da Austrália, como Brisbane, Melbourne, então vale a pena e a primeira delas, né, que eu, que eu pesquisei foi a Athley essa escola, ela fica localizada em Surrey Hills, que é um bairro bem perto do centro de Sydney fica na Mary Street, e ela teve nota 5, ou seja, praticamente todo mundo que estudou nessa escola gostou muito as pessoas falam que eles têm uma maneira didática, que eles são muito pontuais nas atividades na forma como que eles manejam o curso, então é muito importante isso na escola realmente é muito bom quando eles planejam atividades fora da classe quando eles marcam um dia de ir no pub, um dia de fazer uma caminhada porque você meio que vai aprendendo o inglês ali no dia a dia e não fica aquela coisa maçante ali dentro da sala de aula então grava na sua cabeça, Athley é nota 5 foi considerada a melhor escola de inglês em Sydney para a segunda posição, essa escola é sempre muito falada também é a Kaplan, que fica na City, na Galvão Street bem localizada também no centro de Sydney as pessoas também deram uma nota de 4,5 para essa escola muita gente falou sobre a dinâmica, sobre questão de horário sobre como os professores lidam com os alunos e isso é muito importante, gente então anota aí, Kaplan, nota 4,5 e vamos para a nossa terceira escola é uma escola que os brasileiros escolhem bastante para estudar nela é ILSC, a gente fala em português Sidney fica no icônico prédio do UAS, na Town Hall bem no centro de Sidney, ou seja o ponto positivo dessa escola, que eu sempre achei é que ela está bem no meio de Sidney em cima da Town Hall, que é considerada das estações centrais de Sidney eu conversei com pessoas que estudaram lá também e eles realmente falam que a metodologia, a forma como que eles dividem as salas a forma de desenvolvimento, a forma como que eles tratam os alunos é muito boa é uma escola consideravelmente uma das melhores aqui de Sidney e agora eu vou mostrar para vocês a quarta escola é uma escola também muito bem requisitada eu entrei no site dela as pessoas também tem um nível de satisfação muito bom nota 4,3 de 5 então é importante que vocês façam esse ponderamento entre no site das escolas para vocês terem uma ideia de como que é cada uma agora vamos para a escola número 5 é a OHC fica na York Street também bem no centro de Sidney e teve nota 3,5 é uma escola que teve uma nota um pouco mais baixa mas também, digamos que essa daqui é considerada ali no nível médio e a nossa sexta escola é a Lexus English Sidney essa escola aqui ela fica localizada em Maine então caso você queira morar ali nas North Beach é uma escola que tem uma reputação muito boa nota 3,8 então fica em Maine caso você queira morar em Maine também então é uma escola onde você pode investir não precisa você vir para a City o que é que eu gostaria de falar para vocês é muito importante quando você está pesquisando sobre escola o nível da escola que você vai estudar porque muitas vezes realmente tem umas escolas que são muito baratas por exemplo, você vai pagar em algumas 190 por semana outras vai ser 225 que claro, quando a gente está no Brasil a diferença é muito grande né quando você converte para real mas no final gente esses 30 dólares a mais que você está pagando por exemplo pode fazer diferença no que você vai aprender então é muito importante que você pense nisso claro que quando você vai fazer comprar 20 semanas de inglês meu, é 20 vezes 30 né então a diferença é muito grande no final eu entendo que a diferença é grande para você fazer o investimento em uma escola que é bem mais cara né que é 30 dólares mais cara ali por semana porém é aquilo se você tem a grana e pode investir eu aconselho que faça caso não agora vai uma dica do fundo do meu coração quando eu estudei aqui em Sidney eu não peguei a escola mais cara digamos que eu peguei ali uma mediana e gente o que é muito importante é você vai querer aprender você vai querer focar como que você vai se comportar dentro da sala de aula quem que vai ser os seus amigos como será o seu dia a dia sabe quais serão as suas prioridades você tem que se perguntar sobre isso porque pensa comigo a gente paga uma fortuna quando a gente está morando no Brasil para fazer o intercâmbio aqui a gente chega aqui às vezes a gente esquece que a gente veio para esse propósito principal né que era aprender inglês e porque a gente começa a trabalhar então a gente começa a perder o foco chega muito cansado na sala então isso é o que muitas vezes acaba atrapalhando você por exemplo é muito importante que se você vai escolher estudar de manhã você foque porque você geralmente vai trabalhar de tarde ou de noite né com mais com o hospital com essas coisas com atendimento ao público então é muito importante que de manhã você esteja fresh você esteja focado para você se dar bem na aula e geralmente quem estuda de manhã não tem aula de sexta-feira então é de segunda a quarta então você pode focar em trabalhar sexta-sábado e domingo e ir um ou dois dias ali à noite durante a semana para te ajudar então pense nisso gente porque você fala ah Greg mas eu preciso da grana claro todo mundo precisa eu também preciso todo mundo precisa mas experiência própria às vezes eu ia trabalhar e gente eu ficava muito cansado você chega na escola seu corpo vai e sua alma fica dormindo juro para você às vezes você dorme sentado de tão cansado que você está principalmente quando você vai fazer trabalhos muito físicos sabe então é importante que você pense sobre isso tá é uma escolha sua claro mas se você tiver a grana para investir em escola um pouco mais cara né que ofereça um serviço um pouco mais completo você faça caso você não tenha seja sincero para a gente fale cara eu quero muito fazer meu intercâmbio mas eu não tenho uma grana muito grande para investir eu quero uma escola mediana só não me coloca numa escola que seja muito barata só para poder pegar o vício porque também aí você está perdendo dinheiro pensa que você está jogando dinheiro no lixo né se as pessoas não estiverem nem aí para você então fale com eles e fale a verdade eu quero uma escola que seja tanto até tanto coloque ali uma faixa de valor para que o seu agente possa te achar uma escola que caiba no seu perfil esse vídeo é isso eu queria trazer para vocês as melhores escolas de Sydney espero que possa ajudar vocês agora com essa notícia que a gente teve tão maravilhosa da abertura das fronteiras então eu estou muito feliz por todos vocês que vão poder né dar continuidade nesse sonho que é de realizar seu intercâmbio e vir morar seja em Sydney Melbourne Brisbane Perth onde quer que seja aqui na Austrália porque esse país é incrível e está pronto pra te receber tá bom qualquer coisa qualquer dúvida que vocês tiverem deixa aqui nos comentários que será um prazer ajudar vocês não esquece de deixar um joinha aí pro Eu Vou Com Greg pra que o algoritmo possa mandar esse vídeo pra mais pessoas e se inscreve no canal pra que a gente possa chegar também a mais pessoas muito obrigado por assistirem mais um vídeo no Eu Vou Com Greg e você já sabe que viajar junto é muito melhor tchau tchau tchau